Olha só aqui que eu consegui derrubar, um giguinha, ou melhor, um gigão, né? Ele tava tomando água aqui, aí eu cheguei por trás e derrubei ele. Brincadeira, brincadeira, na verdade eu só achei aqui mesmo a carcaça. Ih, rapaz, do nada um alossauro aqui. Qual é que é, alossauro? Aqui pra ti, ó. Toma. Toma dois chutinhos aí, ó, só pra tu ficar... Ih, ficou brabo. Ficou brabo, será? Vou ameaçar ele. Sai do meu território. Vai pra lá, alo. Aqui pra ti, ó. Ih, tá em posição. Ô, 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 opa, opa. É brincadeira, é brincadeira. Fica tranquilo aí, alo. É zoeirinha. Vou dar a volta aqui, ó. Ó, tá indo embora. Isso, foge do território. Sai daqui. Vai embora. Muito bem, vou perseguir ele. Vamos ver pra onde ele vai. Provavelmente ele vai ir na praia, aonde tem os outros predadores. E herbívoros também. Acho que ele foi por aqui, ó. Vamos ver. Ali, ó. Tô vendo ele. Beleza. Chegar por trás aqui, ó. Vou dar alguns chutes. Ó, ele tá olhando aqui. Ô, 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 ô. Se virou. Caraca, ó a galera. Aqui tá cheio. Ele não gostou, ele não gostou. Ficou meio brabo. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Eliminei. Beleza. Coitado do Herreira. Cara, o Herreira tava... Olha aqui. Olha quem tá aqui. Que isso? Vai se meter com o Galimimus trollador aqui? Isso mesmo? É isso que eu entendi direito? Ó, vou ameaçar. Pronto. Coitado do Herreira. Eu me senti mal até. O cara tava comendo. Eu cheguei e meti um chute nele. Só pra zoar. E, bom, pelo que eu tô vendo aqui, tá vindo um jet ski frenético. E também tem dois giganotossauros. Eu acho que é, pelo menos. Não tenho certeza. Ah, não. É um rex. São dois rex. Três rex contando com aquele que tá nadando ali, ó. Tentando nadar, pelo menos. Ô, cara. Começou a morder o outro ali, tu viu? Que isso? Ô. Esse branquinho tentou atacar o rex ali, o outro. E o cara deixou ainda, né? Ficou de boa. Mas eu tenho certeza que ele sente muito, gente. Toma. Emendei dois chutes nele. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá nervoso. Eita, nervoso. Aqui, ó, rex. Aqui pra ti, ó. Tá bravo, tá bravo. O que que cê quer, monstro? Vamos acompanhar a galerinha aqui. Eu tô vendo um puerta nadando. Um camara também. Tô conversando ali. Mandar amizade pra esse aqui. Não quero treta contigo. Só queria zoar aquele branquinho, meu. Tá, vamos voltar agora. Porque é assim, hein, galera. A gente é chato mesmo. Galimima é assim. Ele tem que ser chato. Foi criado pra ser chato. E ó os dois ali, ó. Ó o monstro do Lagunés e o seu filhotinho. Que piada velha. Tá, o rexzinho aqui. Passar por baixo do shant, ó. Não, melhor não, melhor não. Melhor não. Deixar quieto. Ih, tão lutando ali já. O gigantossauro tá tomando ele. Vou ajudar. Ih, nem precisou. Já eliminaram ele. Eu acho que aqui agora os tiranossauros rex tomaram conta. E olha só quem tá aqui. O halossauro. E aí, halo? Lembra de mim? Eu acho que ele lembra, né? Vou correr aqui, ó. Ó, saltei. Ele tentou vir pra cima, mas a gente tá espertão. Aí, tem algumas carcaças gigantes aqui. Agora eu vou deitar. Pronto. Descansar um pouquinho. Aí depois eu vou no meio da galera. Vou ficar de olho, claro, né? Pra não ser atacado. Ó o pau quebrando. Eita, boa! Ih, rapaz. Começou a rolar batalha aqui e já eliminou. Caraca, não durou nada. O rex simplesmente apareceu, mordeu o cara, deitou ele. Ninguém viu. Ficou por isso. Ok, né? E tem o Uta ali que nem tinha enxergado ainda. Então, vamos levantar aqui porque aqui tá meio violento a coisa. Vou eliminar aquele Uta. Vamos eliminar, galera. Vamos lá. Então, vamos levantar aqui porque aqui tá meio violento a coisa. É, realmente. Aqui é trollador mesmo. Então, é assim. Chegar aqui, ó. Toma. Aí. Aí, socorro. Socorro, socorro. Já comecei a correr. E o Alta tá me perseguindo ainda. O cara tá me perseguindo ainda. Ó, tá vindo Uta. Vem, Uta, então. Quer lutar? Então vem lutar. Tá vindo todo mundo atrás de mim agora. Socorro. Socorro, Shant. Me salve. Me ajuda aí, Shant. Vou dar amizade aqui pra ele. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Toma. Caraca, deu um pisão ali, ó. Quase pegou o Uta. Eita, me ameaçando agora. Tá todo mundo vindo atrás de mim. Tá todo mundo vindo. Sou eu, me ajuda. Vem, então. Ó, 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 ó. Opa! Ó o Requisinho, velho. Ó o Requisinho. Aí, corre, corre, corre. E ele tá vindo ainda. Caraca. O cara não vai largar do meu pé? Sai, Rex. Vou correr aqui pro meio da floresta. Eu acho que agora ele já se perdeu de vista. Já me perdeu, no caso. Tá, corri pra cá. Beleza. Me afastei. Aleluia! Então, Piscitaco, como é que vai a vida? Ô, que isso? Não, não, calma, irmão. Não é assim. Eita! Pra que essa agressividade aí, cara? O cara tá dando uma de Michael Jackson também, ali, ó. Deslizando, no caso. Bom, eu voltei aqui, meu amigo. Porque eu tava com saudade da galera. Tô agora aqui descansando. Tem um puerto ali que eu não tinha visto antes. Isso aí. Pode deslizar à vontade. Fica tranquilo. Vou me levantar aqui agora. Vamos lá. Daqui a pouco vai ficar de noite. Então, a gente vai ter que ficar ligado. Tem a carcaçona ali, gigante. A carcaça é gigante mesmo, velho. Tá louco. Vou chegar bem na mãe aqui, ó. Por trás. Vamos lá. Tem um chantinho. Vou fazer o seguinte. Eu vou me camuflar, ó. O cara aqui, que isso? O cara tá deslizando aqui também. Pronto, deitei. Tô dentro do chant agora. Esse chant também é meio crescido. É, eu acho que eu tô meio camuflado aqui. Todo mundo tá passando aqui. Ninguém me viu ainda. Tem um Uta aqui do meu lado. Passou outro Uta agora aqui também. Tá aquele Rex que perseguiu a gente. E aí, beleza. Ó, tô de olho. Tá tendo altas tretas ali. Caraca, velho. O que tá acontecendo ali, ó? Ó, os bichos tão lutando entre si. O que é isso? Caraca, deitou mais um. Nossa. Olha o tamanho dos malucos. O gás tudo gigante. Ó, se mordendo. É, vão derrubar. Ó, mordendo de novo. Eu não posso nem tentar zoar, né? Porque depois sobra pra mim. Chegou o outro ali. Ainda bem que eu tô escondidinho aqui, ó. Ninguém me viu. Só tá vindo um Uta em alta velocidade na minha direção. Ah, não. É tu de novo, Uta. Eu te conheço. Vamos correr. Vambora, vambora, vambora. Aí, ele tá vindo, velho. Ele tá vindo. Vamos aqui, ó. Vamos deitar. Ficar oculto aqui no meio. Pronto. O cara nem me viu, ó. Passou correndo ali, ó. Beleza. Tô safe. Tô tranquilo aqui no meio da galera. Eu fui adotado agora, né? Que adotado aqui só. Me escondi aqui mesmo. Eu tô chorando. Vambora, vambora. Passei embaixo aqui do porta. Ó o Utinha lá. Aí, passei correndo. Tá, ele tá lá ainda. Tá deitou, beleza. Tá ali a carcaça daquele Giga lá que foi atacado pelo Tiranossauro. Deixa eu ver, vamos ver. Eu tô ouvindo o ataque de Camara. É aquele ali, no caso. Ó o Espino gritando. Ah, deve ser aquele filhotinho ali, ó. Tentando botar moral na galera. Deixa eu ver, tá. Voltou outro Uta ali, ok. Tem um Anki também ali. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar pela galera. Bora. Aqui, ó. E vamos voltar. Opa, com licença. E aí, tudo bem? Com licença. Espero que ninguém me dê chute nem nada. Olha o lixo. Ô, tá vindo na minha direção aqui, ó. Vocês viram? Ah não. Ele parou. Achei que ele tava vindo. Caraca, velho. Beleza. Vamos se esconder agora. No meio do mato. Pronto. Vou ficar descansando aqui. Dois horas depois. Eu tô retornando agora pro nosso local de origem. Depois de muito tempo. E já comeram a carcaça aqui do... Do... Gigantossauro que a gente tinha eliminado. Vou ficar por aqui mesmo. Descansando. Deitando. Morando. Vivendo. Nascendo. Nascendo não. Só vou subir aqui rapidão. Pera aí. Ah, não dá, galera. Não dá, infelizmente. Tá bom. Caraca, o Shanty apareceu do nada, velho. Ei, Shanty. Não, amizade, amigo. Amigo. Não. Pra que fazer isso? Fui eliminado pelo Shanty do nada, velho. O cara simplesmente veio e me deu uma cabeçada gratuitamente. Mas ok, né? Fazer ok. Infelizmente, é o fim do Galimimus Trollador. O Vini, né? No caso. O nome do nosso Galimimus Vini. Valeu então a todos. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. E claro, principalmente, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Vocês querem mais Galimimus Trollador? É só deixar aí nos comentários. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho